Não é preciso ir embora! É o meu filho, eu tô me enchendo! Chora! Chora! Droga! Droga! Suba! Sube! Vai! Vai! E aí! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Me too. F*** all y'all niggas. That's why you guys can't fight shit. That's why a bitch ass can't fight shit.